Então, galerinha, hoje eu tô aqui trazendo mais um tutorial pra vocês do canal Divulgando o Canal e hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial do canal Divulgando o Canal que eu preciso chegar na base de 100 mil inscritos e eu com isso aqui, gente, tudo, eu tô só com 3 e 2 e 4 pra me alcançar a minha meta e eu preciso que vocês me ajudem, gente, tem isso aqui de visualizações, certo? Eu preciso que vocês me ajudem pra monetização, tá ativada, galera, mas eu ajudo todos os dias vocês, nem tanto, sempre quantas pessoas não ajudam ninguém, muitos ajudem e muitos não ajudam, beleza? Então, galera, vocês é sempre bom, vocês, galerinha, tá olhando o gráfico do canal de vocês, o gráfico significa isso daqui, ó, a monetização é esse bagulho aqui, que é a monetização, certo? Mil horas de monetização, você tem que ganhar e mil horas de visualização. Os povos que vão no seu canal, muitas vezes, gente, eles não viralizam o vídeo, certo? Então, acaba direto indo pra spam ou pra análise, entendeu? Então, vocês têm que viralizar o vídeo, é importante viralizar o vídeo por causa disso, entendeu, galera? E hoje eu estava vendo aqui no meu canal as pessoas que vêm aqui e aqui mostra tudinho, as pessoas que são inscritas, aqueles que são inscritos. E hoje eu queria estar mostrando pra vocês as que vêm, né? Como a Geoma Santos, nossos amigos todos. E outra, eu vou mostrar os meus demoradores pra vocês, quem são demoradores e aqueles que não é demoradores no canal, beleza? Vou mostrar a cada um de vocês, porque tudo que a pessoa comenta vai direto pra análise, é retido, eu não quero que aconteça nada de mal com o canal de vocês e muito menos que alguma coisa de vocês seja retida pra análise. Então, galera, eu tô deixando só pra vocês verem aqui os meus demoradores, vou mostrar pra vocês, beleza? Vou mostrar os demoradores pra vocês, os que são demoradores e os que não são, beleza? Eu queria que vocês estivessem colaborando, tá? Colaborando aí. Tem que colaborar, galera, porque faz bem colaborar. Vamos colaborar, beleza, galera? Colaborar. Tá mostrando algumas coisas do canal pra você, que é muito importante você sempre estar olhando, entendeu? É importante você estar olhando o seu canal, olhando a monetização, olhando tudo, entendeu? Vai olhando, para os seus comentários errados, ó, meu canal já tá ok, tá aprovado, geração de receita tá ativada. Não, geração de receita não tá, tá tudo desativado, tá tudo verdinho pra vocês verem no meu canal, tô mostrando pra vocês, tá bom? E aí, vocês veem aí, inscreve-se, se vocês puderem ajudar eu, ajuda, gente. Vamos fortalecer, entendeu? Sejam fiel, que eu estou pra ajudar vocês, não pra atrapalhar ninguém, entendeu? Eu quero ajudar vocês, quero mostrar pra vocês que eu sou fiel de verdade, eu quero que vocês colaborem comigo, galera, ajudar, faz bem ajudar as pessoas, faz bem conhecer as amizades e conhecer a atitude das pessoas que queiram ter amizade, entendeu? Ó, aqui mostra as pessoas que se inscreveu, ó, tudo isso são as pessoas que se inscreveu, ativou o sininho, ó. Gente, por isso que ninguém mente pra mim, ó, as pessoas que se inscreveu e estão inscritas no canal, mostram tudo aqui, galera, ó. As que estão inscritas, a que não estão inscritas, beleza? Mostra tudo aqui. Os meus demoradores são esses aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vovó é demorador, caderninho é demorador, a tentando ficar magra é demorador, Tiago é demorador, a nossa amiga Gegê é demorador, a minha tia Bete é demorador, o Incastro, que sou eu, sou demorador, e o meu robozinho, que é o Robobot, cambada de louco, são todos eles, e a vovó, e os outros aqui, certo? São todos os demoradores no meu canal, beleza? Todos os demoradores que estão aqui, beleza? Esse que eu os ia mostrar. O retante, quando a gente comenta palavras erradas, gente, são todas retidas pra análise, que a análise é aqui, ó. Análise, são as análises, vai tudo sendo retida. Então, gente, quando vocês vêm no meu canal, não comenta palavras erradas, porque tem regras no meu canal, entendeu, gente? Eu estou pra ajudar, não pra atrapalhar vocês, mas sim pra ajudar vocês. Vocês veem o gráfico do canal de vocês, é importante você estar olhando o gráfico, eu aconselho quem tem canal, quem é novo no canal, tá sempre olhando o seu canal, porque, gente, não estamos de brincadeira, certo, gente? Vamos elaborar, o canal de vocês, tá bom? Eu não quero que ninguém perca canal na canal do YouTube por causa de coisas erradas. Então, quando vocês vêm no canal, comenta a palavrinha certa, beleza? Aqui estão os gráficos do meu canal, quem assistiu, como está o gráfico, que as pessoas não assistem. Quando a pessoa não assiste o seu vídeo, os gráficos começam a cair, galerinha. Estão tudo aqui, pra vocês verem. Os gráficos do canal, beleza? E me entendam aí na hora da descrição, beleza? E aqui são as pessoas que assistiram, ó, mostra as pessoas que assistiram, quem não assistiu e quem não assistiu, beleza? Pra vocês mirando aqui tudo, aqui também é o outro lado do canal. A cara tá mostrando pra vocês, beleza? Tá mostrando pra vocês o minuto de inscritos, quem se inscreve, quem não inscreve, beleza? Aqui estão os negócios aqui da análise, registrado tudo, entendeu? Então, era só isso que eu ia mostrar.